JARRA, ARANHA, 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 JARRA Três pratos de trigo para três tigres tristes Quatro pratos de trigo para quatro tigres tristes Cinco pratos de trigo para cinco tigres tristes O tatu tá? Não, o tatu não tá Mas a mulher do tatu tanto é o mesmo que o tatu tá Você sabia? Sabia, 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 sabia Pia o pinto, pia a pia Pia o pia, pia o pinto Quanto mais a pia pinta, mais ainda o pinto pia